Eu gostaria de pegar o motivo principal da celebração, que é justamente o martírio de Santo Inácio de Antioquia. Eu gostaria de fazer uma abordagem do Evangelho, a partir de um título que Santo Inácio de Antioquia recebeu. Ele recebeu o título de Teóforo. Palavrinha esquisita, né? Em grego isso quer dizer, portador de Deus. Você já passou pela experiência de ser portador? Já ou não? Eu me lembro que às vezes a gente quando era pequeno, a mãe da gente buscava, mandava buscar alguma coisa, e ela mandava um bilhetinho, como se a gente não soubesse falar, né? Mas na verdade, o bilhetinho era para dar autoridade. Porque se eu chegasse lá de alegre, olha minha mãe mandou buscar aquele leite aí, não sei o que, poderia que aquela pessoa que estivesse me recebendo, não acreditasse tanto na minha palavra. Mas eu lembro que a minha mãe escrevia uns bilhetinhos assim, Dona Maria, favor entregar ao portador um litro de leite. Eu achava até meio humilhante esse trem de ser portador. Portador não tem nome, né? Qualquer um. Você já passou pela experiência de ser portador ou não? Eu já, é muita. Saia igual um repolho, né? Não falava nada, só entregava cartinha. Ou então a mesma bilhetinha era quando a gente tinha feito alguma coisa de errado na escola, né? A cartinha aí também, não era assim? A professora mandava, eu era o portador da minha desgraça. Tinha que levar bonitinha a cartinha para a Dona Ana ler. O que eu acho interessante, gente, é que essa história de ser portador de Deus, tem muito a ver com essa observância, com essa observância, com essa observação que Jesus faz a respeito da hipocrisia. Veja bem, que no caso de ser portador, não importa aquele que porta, mas importa o que ele vai levar. Não é quem leva, mas é o que se leva. Percebe a diferença? No caso de ser um portador qualquer, não importa se é um filho, se é o outro, se de repente nenhum dos dois pode, a carta vai dar a autoridade para que a Dona Maria entregue a encomenda ao portador, independente de quem seja ele. O portador não está muito qualificado, a preocupação não está em quem vai buscar, em quem vai levar o bilhete, mas é o que se vai levar, é o que se vai buscar. Aqui a gente entende um detalhe da teologia sacramental que é muito bonito, que eu gostaria de partilhar com vocês. Às vezes você pode pensar, aquele padre, eu não sei não, viu? Aquela vidinha que ele leva, eu acho que essa missa que ele celebra não serve para nada não. Você já teve essa tentação? Confessa para mim. O padre era tão ruim de vir, ele estava tão derrubadinho espiritualmente, que a gente chegou a duvidar do poder sacerdotal dele. Eu estou achando que aquela missa dele não tem muito poder não, viu? Veja bem, aqui está um pouco essa história. Não importa quem é o portador, o que importa é o conteúdo que ele vai buscar. E aqui no caso, é o conteúdo que ele anuncia. Aplausos A autoridade foi entregue para que busque. Eu não posso controlar o caminho daquele que vai buscar. Eu não tenho como ficar vigiando. Eu tenho que confiar que ele, na responsabilidade de ser portador, ele cumprirá o ofício de trazer o que foi pedido a ele. Eu tenho que acreditar que aquela responsabilidade será cumprida. O que Deus realiza na vida de um sacerdote, o que eu como padre posso realizar a partir dos sacramentos, O que eu posso realizar não está na minha dignidade, mas está no ministério recebido. Eu sou portador. Em mim, o mistério de Deus sobrevive. Mesmo quando eu sou miserável, mesmo quando eu sou pecador, mesmo quando eu não faço tudo do jeito como deveria ter feito, Deus não me abandona, Deus não me retira a autoridade, porque eu não me portei bem. Aí a gente começa a entender que então a autoridade do padre, mesmo quando ele faz tudo errado, mesmo quando ele não tem uma vida santa, então Jesus continua atuando nele, padre. Continua. Ele continua tendo o poder de perdoar pecados. Ele continua tendo o poder de presidir a Eucaristia. Ele continua tendo o poder de ministrar os sacramentos, a não ser que uma autoridade eclesiástica, no caso o bispo, o papa, retire o poder de ordem dele. Mas a vida que ele leva, é interessante isso, gente, para a gente poder entender o significado de ser portador. A dignidade do sacerdote está naquilo que Deus colocou nele como autoridade. Tu és um portador. E assim como a minha mãe me colocava na responsabilidade de ir buscar alguma coisa, eu como padre, eu também tenho essa responsabilidade, eu tenho uma carta de Deus nas minhas mãos. E esta carta me dá a autoridade de entrar no meio do povo. Para fazer o quê? Para fazer o que for preciso. Para encontrar o meu povo. Ô padre, eu estou precisando tanto confessar dos meus pecados. Ô padre, celebra uma missa para nós. Padre, assiste o meu casamento. Batiza meu filho. Não são essas frases que você usa o tempo todo com os padres, sobretudo os mais amigos? Hoje ainda, antes de vir, bonita essa casula, né? Eu liguei para a minha amiga que fez, a Zezé Procópio, lá em Campina Grande. Bonito demais. Presente da minha amiga Cidinha. E aí, aqui debaixo tem uma estola linda, que fica escondida. E eu tive a tentação de que ela queira colocá-la por cima também, mas não pode. Ela é debaixo. Aqui. Aí eu achei bonito, porque eu falei assim, Zezé, posso usar a estola por fora? Ela falou, não, isso é só para lhe conferir a autoridade. Ela fica por dentro. Que lindo. A minha autoridade de padre está aqui. O símbolo. Isso me identifica no meio do povo. Mas o bonito, que num símbolo daquilo que eu porto, eu sou portador deste ministério, Deus me deu essa carta. O bonito que neste paramento, há uma identidade cravada, que eu não preciso dizer. Quando eu entrei no altar, você viu? Filho do céu. Filho do céu. Teu amor me faz vencer. Teu amor me faz dizer. Sou filho do céu. Solta a sua voz. Filho do céu. Teu amor me faz vencer. Teu amor me faz dizer. Sou filho do céu. Pronto. Logo, quando eu entrei, a minha identidade está aqui. Meu documento de identidade. Para que ninguém esqueça quem sou eu. Assim como eu vejo no peito de tantos, olha que bonito. O Cristo ressuscitado, e a pessoa orgulhosa dizendo, eu tenho uma identidade. Eu sou portador de um recado. Eu estou portando uma notícia. Eu estou portando uma carta, que eu faço questão de levar por onde eu vou. Eu sou portador de Deus. Inácio de Antioquia dizia, cheio de vontade, cheio de força, cheio de coragem. Neste mundo eu quero ser portador de Deus. Neste mundo eu quero ser portador desta verdade absoluta. E sabe onde ele foi parar, minha gente? No meio dos leões. Porque ele viveu no primeiro século. Ele é sucessor de Pedro. Ele é um dos sucessores de Pedro. A autoridade estava cravada nele. Ele trazia em mãos a autoridade. Ele era portador do Evangelho. Ele era portador de Deus. Ele não tinha como retirar isso dele mais. Assim como a criança obediente precisa levar até o destino final a carta que tem em mãos. Para que a encomenda chegue. Para que as coisas aconteçam como a mãe havia previsto. Meu filho, vai buscar isso para mim. Mas mãe, será que ela vai acreditar? Não, não se preocupe. Eu vou lhe fazer o meu portador. Como é que eu vou ser seu portador, minha mãe? Eu vou lhe dar uma carta. Favor entregar ao portador. Gente, a beleza do Evangelho de hoje está justamente aqui. Quando eu me descubro portador de Deus. Quando eu descubro que eu tenho uma carta para entregar. Que eu não tenho o direito de extraviar essa carta. Eu não tenho o direito de extraviar este conteúdo. Eu tenho que então fazer este conteúdo vir para dentro de mim. Eu tenho que me comprometer com este conteúdo. Eu tenho que estabelecer um pacto com este conteúdo. Eu sou portador de um recado. Eu sou portador de uma verdade. E eu não tenho o direito de negligenciar isso. Aí Jesus faz um alerta bonito. Cuidado. Cuidado com aqueles que podem matar o seu corpo. Mas muito maior tem que ser o cuidado. É com aqueles que podem lhe mandar para o inferno. Como meu Deus? Porque Inácio de Antioquia viveu como consequência de ser portador de Deus. O destino cruel de ser matado no corpo. Ele foi mártir. Por isso é vermelho hoje. O sangue. O sangue correu porque ele era portador de uma verdade. E ele não abriu mão nem mesmo no final. Quando certamente ameaçado pelos leões. Quando certamente ameaçado pelas autoridades romanas. Ele não recusou. Ele não renunciou a sua fé. Ele levou até o fim o seu destino. Eu estou com o bilhete nas minhas mãos. Foi o meu pai que me mandou. Eu não vou titubear. Eu não vou jogar o bilhete fora só porque eu estou ameaçado. Não. Ele levou até o fim. O corpo foi morto. O sangue correu. Mas ele não foi mandado para o inferno. Ele não foi mandado para o inferno porque ele morreu com a carta na mão. Ele morreu sem esquecer quem ele era. Ele era um portador de Deus. Eu fico pensando. Portou até o final. Aí a gente pode brincar um pouco com as palavras. Ser portador. Ser porto. Ser porta. Porta. Dor. O portador. Porta. A dor. Não há cristianismo na moleza. Não há como você fazer chegar ao destino final na tranquilidade. Na preguiça. Tem que portar a dor. Não significa você buscar sofrimento para a sua vida, não. Significa você abrir o seu coração para viver o sacrifício de cada tempo. O sacrifício de cada hora. Porque o cristianismo é justamente o desafio. É Deus olhando nos nossos olhos e nos dizendo. Seja homem. Seja mulher. Com toda a força do seu coração. Seja um ser humano inteiro no mundo de hoje. Porque o ser humano inteiro no mundo de hoje. Ninguém pode segurar. Ele vai fazer chegar ao destino final. A carta que tem nas mãos. A identidade que traz no peito. Porque o inferno não prevalecerá sobre nós. E esta palavra é uma palavra de Jesus sobre Pedro. Inácio de Antioquia é sucessor de Pedro. Eu sou sucessor dos apóstolos também. Você, porque é batizado. Porque participa do corpo de Cristo. Você está sucedendo nesta missão de ser portador do que o Cristo é. O martírio virá também. Não há como a gente segurar esse bilhete de qualquer jeito. O mundo vai querer arrancá-lo das nossas mãos. O mundo vai querer retirá-lo de nós. Porque não é interesse às estruturas diabólicas, desagregantes do mundo de hoje. Que nós cristãos continuemos com a carta na mão. Não é interesse das sociedades. Não é mesmo. Porque cada vez mais cresce o poder das forças diabólicas no nosso meio, desagregantes, desumanizadoras. Nós estamos num mundo cada vez mais capitalista. Nós estamos num mundo cada vez mais cruel. Onde as pessoas estão perdendo o seu valor, a sua dignidade. Onde as pessoas são substituídas por máquinas. Onde as pessoas não possuem valor. Onde as pessoas estão cada vez mais relativizadas na sua identidade. E o cristianismo é o oposto de tudo isso. O cristianismo é a valorização da vida. É a valorização da dignidade. Na carta que você escreve, que você escreve, que você carrega com você, a família tem valor. Na carta que você gostaria de ler ao mundo, o seu coração merece respeito. Na carta que você leva ao mundo, os cativos serão libertados. Na carta que você leva ao mundo, não há espaço para os vícios. Na carta que você leva ao mundo, não há espaço para hipocrisia. Não há espaço para mentira. Não há espaço para as drogas. Não há espaço para a prostituição socializada. Porque na carta que nós levamos, é uma carta de boas notícias. O anúncio do evangelho é o anúncio de boas notícias. Que vale a pena morrer por ele? Vale a pena? Como é que vale a pena morrer pelo evangelho, padre? Ninguém está colocando uma arma na minha cabeça? Ninguém está ameaçando o seu corpo? É porque nós não estamos mais em tempo de martírio do corpo, minha gente. Não, isso foi coisa dos primeiros séculos. Ou vez ou outra, encontramos uma pessoa que morre, por exemplo, a irmã Dorothy. Lá no norte do país, Chico Mendes. Homens e mulheres que morrem por questões que eles acreditam. Como estão alguns bispos do norte do nosso país, ameaçados de morte física. Os primeiros cristãos, minha gente. Eles, se eles quisessem rezar, eles precisavam se refugiar nas catacumbas. Lugar onde ficavam os mortos. Nos cemitérios subterrâneos. E se manifestassem publicamente o que acreditavam, a espada já estava no pescoço. Se manifestassem publicamente a fé que o coração deles criam, professavam, estariam mortos em pouco tempo. Mas onde estão as espadas hoje? Olha para o seu lado. Você acha que essa pessoa está ameaçada de morte? Não acredito, não. Está muito impecável para quem está ameaçado de morte. Não é assim? Mas pergunta para ela o que ela veio fazer aqui. Ela veio porque ela está precisando curar alguma coisa. Estou errado? Não. E se a gente tivesse coragem de confessar, a gente iria dizer assim. A espada que está me ameaçando, é a preguiça. É a depressão. É a infidelidade. É meu passado que não me deixa viver. Estou errado? Não. As ameaças hoje são outras, minha gente. São ameaças psíquicas de um mundo que cada vez mais nos coloca nas paredes. No paredão. Assim como no Big Brother, vai para o paredão e é jogado fora. Nós também enfrentamos um Big Brother todo dia. Terrível. Quando eu também sinto que eu estou ameaçado, mas de outra forma. Onde é que está o meu inimigo? Onde é que está? Onde é que está aquele que nos ameaça? E aí está o grande desespero da maioria das pessoas. Não sabemos onde ele está. Somente sentimos a consequência dele na nossa alma. Sentimos que ele nos aperta. Que ele nos retira a vida aos poucos, mas não sabemos onde ele está. Quando você percebe que o seu coração vai murchando, murchando. Só que você não identifica nisso um martírio. Você não se recorda dos primeiros mártires. Você não se recorda que aqueles que acreditavam em Deus, precisavam morrer no corpo. E que você hoje está sendo assassinado na alma. E que você não está percebendo. E aí você se recorda. Eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes você encontra as pessoas. O processo de morte está tão instaurado, tão instaurado. Que ela está com aquela cara de repolho. Não tem expressão nenhuma. E você pergunta para ela, né? O que está acontecendo, minha filha? Eu não sei. Aí você sai, né? Porque você também não quer saber, né? Não quer saber também. Aí você chega perto da sua amiga e comenta. Você viu a Silvana? Você é a Silvana? Toma. Aí você comenta com a sua amiga assim. Eu achei ela tão derrubada. Não é assim que a gente comenta? Estamos derrubados mesmo. Não são poucos os derrubados no mundo de hoje. Sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo o martírio que o cristianismo nos pede quando a vida nos dá uma rasteira. Ô gente, me desculpe, eu não quero ser ofensivo. Mas eu nunca na minha vida, eu tenho 37 anos. E graças a Deus eu tenho consciência da vida desde muito cedo. Sempre observei bem a vida. Nunca passei por ela de qualquer jeito. Sempre foi característica minha observar o mundo, as pessoas. Eu gosto de gente. Depois do banho fica melhor também. Eu gosto de gente. E preciso confessar para vocês que eu nunca vivi uma época que eu nunca percebi um tempo em que as pessoas estão tão fracassadas como no dia de hoje. Você não tem ideia do que passa nos bastidores da humanidade. Aquele que nós padres escutamos. Você não tem ideia das histórias que nós escutamos. E às vezes me dá vontade de gritar para a pessoa acorda. Pelo amor de Deus, essa vida é uma vida só. Acorda. Não perca a oportunidade de viver o martírio agora. Larga a mão de ser preguiçoso. Levanta dessa vida. Não permita que este momento seja determinante sobre você. Este momento de dor, este momento de dificuldade não pode ser determinante sobre você. Nós precisamos compreender que o nosso martírio é outro. Nós não estamos mais com a espada na jugular. Mas nós estamos diante do desafio de dar conta da vida todos os dias. Não haverá segundo tempo. Não tem ninguém para fazer o gol para você. O desafio é seu. Está diante do gol. É preciso fazer a jogada. Não tem o direito de sentar no meio do campo e parar agora e lamentar, 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 lamentar. O martírio de hoje está em nós darmos conta de uma vida psíquica, espiritual, em tempos em que não são favoráveis. Os tempos não são favoráveis aos cristãos. Tenha consciência disso. Vai ser cada vez mais difícil ser mãe? Vai! As mulheres que estão parindo hoje vão sofrer dobrado. Que notícia boa, né? Você que sabe, você que é mãe de adolescente nos dias de hoje, só Deus sabe o que você passa. Porque o seu filho está nessa pressão. A mudança antropológica é muito grande. O que é que nós estamos fazendo com os nossos jovens de 15 anos, quando permitimos que eles já comecem a namorar aos 13, 12, 14? É porque essas meninas já tem que estar sentadas ainda no colo do pai, não é no colo de namorado. É esse o martírio? Isso é martírio? Você olhar nos olhos do seu filho e você dizer, por enquanto quem manda nessa casa sou eu? Ah, padre, mas nós não podemos repreender os nossos filhos, nós temos que deixá-los... Não, meu amigo. Isso é conversa para quem não quer conflito. E não há educação sem conflito. Não há educação sem responsabilidade. Não há uma forma de educar filhos se você não estabelece as regras. Isso é o martírio dos dias de hoje. É o sangue que precisa correr na hora certa, porque senão ele vai correr depois com o namorado descontrolado que vai matar. Aí eu pergunto, você está disposta a viver esse martírio? A casa é sua. Há um jeito bonito de você convencer a sua filha e que ainda não chegou a hora. É só você não perder o fio da meada. Não adianta você nunca falar com ela no processo e depois querer dizer só quando ela tiver 15 anos. Não. Você coloque no seu coração essa responsabilidade. É martírio seu. Educar os nossos filhos, minha gente, é atitude de martírio sim. É o sacrifício de toda hora, de todo instante. É você, desde pequena, você convencer essa criança de que ela vai ter que ter um tempo de ser criança. Que vai ter a vida inteira para namorar. E que é bonito você ensiná-la os caminhos do amor. Assim, na conversa, no diálogo. Não é gritando com ela depois, proibindo, não. Se a educação for em partes, em pequenas medidas, ela vai chegar aos 15 anos consciente de que não é a hora. Agora, se você nunca diz, se você não faz correr o sangue na hora certa, se você não impõe as suas regras, um dia vai chegar o momento em que ela vai colocar. Chega de hipocrisia, o Evangelho nos fala hoje. Ou nós assumimos o cristianismo com todas as consequências. Não dá para ser cristão sendo só marido e mulher, não. Aqui em casa nós escolhemos ser cristão só sendo marido e mulher. Os nossos filhos não participam, não. O cristianismo tem que nos envolver por inteiro. Em tudo que a gente faz. No trabalho que eu realizo. Na criação dos meus filhos. Na minha relação matrimonial. Eu sou portador de uma novidade. Eu sou portador de uma notícia. Foi meu pai que me mandou. Eu estou com a carta na mão. Eu não tenho o direito de negligenciar isso, minha gente. Se nós não falarmos nos nossos púlpitos, senhores padres. Se nós não anunciarmos de maneira profética. As responsabilidades e atribuições que são nossas. O mundo vai ficar insuportável daqui a um tempo. E ouso dizer que já está ficando. Quando esses absurdos entram dentro da nossa casa. E pensar que nós não estamos imunes. Ou o sangue corre na hora certa. Ou depois ele vai correr de maneira desastrosa. Correr do sangue é isso, minha gente. Correr do sangue na hora certa. É você trazer para o seu lado. É você viver do sacrifício de ser pai. É você viver do sacrifício de ser mãe. Com todos os comprometimentos que a sua paternidade te dá. Seja portador de Deus. Assim. Vivendo o seu papel. Eu como padre, você como mãe, você como filho. Ninguém está fora. O cristianismo nos envolve por inteiro. Volto a dizer. Não é para alguns poucos, não. E a espada que está diante de nós hoje. Querendo nos massacrar. É justamente essa espada que nos manda para o inferno. Que cria o inferno dentro de nossa casa. Que cria o inferno na nossa vida. É aquele sacrifício que eu preciso passar todos os dias. Para que eu seja um ser humano melhor. Este é o meu martírio. Aquele conflito que você cria na hora certa. Para que as coisas se encaminhem do jeito certo. É aquela palavra dura que você tem que dar. Que dói dentro de você. Dói. Mas que ela é tão necessária quanto o carinho que virá depois. Que você como pai, você não tem o direito de negligenciar. A responsabilidade de ser o homem da casa. De ser o guardião da Jerusalém que é a sua família. Porque senão. Os saqueadores vão entrar. E eles já estão na porta. Os saqueadores sociais estão loucos pelos seus filhos. Assim como a fera. Estava louco por Inácio de Antioquia. Nós estamos no mesmo lugar. O martírio. A cena do martírio é a mesma. O mundo e suas feras. E os cristãos no meio. Precisando sobreviver. E as feras salivando. Querendo levar o que a gente tem de mais sagrado. E as feras salivando. Querendo arrancar dos nossos braços o que nós temos de mais precioso. Os traficantes estão aí. Nas escolas. Nas praças. Em todos os lugares. Loucos. Ávidos para levarem os nossos filhos com eles. Porque o poder. O poder financeiro dos morros. E dos lugares onde o tráfico prevalece. Sobrevive de gente inocente. De meninos de 12, 10, 11. Passa pelas ruas de São Paulo de madrugada. E você vai ver. Crianças. Usando crack. Que é o lixo da cocaína. Aquelas crianças tinham que estar dormindo. Tinha que estar na escola. Por que que não estão? Porque alguém pariu. Achando que ser mãe é jogar para fora. Achando que ser mãe é função biológica só. Joga no mundo e deixa. Não. Um ser humano não pode ser um projeto para ser julgado de fora. E depois não cuida mais. Não. Cadê o martírio da maternidade? Honra com o sacrifício do teu holocausto. Honra com o sacrifício de cada dia. Porque o teu território é santo. E você precisa cuidar. Os leões estão em volta. A família está ameaçada. O pai está ameaçado. A mãe está ameaçada. O mundo nos ameaça o tempo todo. E só vai sobreviver aquele que verdadeiramente estiver consciente do conteúdo da carta que você leva nas mãos. E da responsabilidade. Eu sou um portador de Deus. Eu não posso me misturar neste mundo e esquecer quem eu sou. Eu tenho uma identidade. Eu não posso esquecer aquilo que Deus conta comigo, minha gente. Olha, eu posso testemunhar isso para vocês. Quanto mais cresce a visibilidade de um ser humano que anuncia o evangelho, maior é a responsabilidade que ele tem de ter com Cristo, comprometido com Cristo. Eu não perco o sono por causa disso, não. Eu não perco o sono. Mas eu sei que cada dia que amanhece a minha responsabilidade é ainda maior. Eu estou com essa carta na mão. Eu não posso deixá-la. Enquanto eu viver essa carta vai comigo. E na hora que eu encontrar você desanimado de levar a sua carta, eu vou te dizer alguma coisa. Nem que essa palavra seja dura. Às vezes ela vai ser eterna. Às vezes ela vai ser dura. Mas eu preciso te dizer. Nós estamos no coliseu do mundo de hoje. As feras estão soltas. Você está ameaçado assim como eu estou também. Você está ameaçado porque o mundo de hoje é covarde. As feras do mundo de hoje são covarde. Elas querem nos destruir sim. Cuidado. Descubra qual é o perigo que está mais próximo de você. E haja. Busque a astúcia que Deus nos dá. Peça a sabedoria que o Espírito nos concede. E haja. Não negligencie. Não negligencie essa responsabilidade única de você levar até o fim. Essa carta que está na mão. E não é hipocrisia. O evangelho de hoje nos chama a atenção para isso. Não pode ser apenas segurar a carta na mão. E São Paulo vai dizer de maneira bonita numa das suas cartas. Vós sois a carta do Cristo. Quando as pessoas olharem para nós. Elas vão ter que ver o Cristo refletido. Vão ter que olhar para você. E perceber que você administra o seu lar de um jeito diferente. Vão olhar para você e vão perceber que sua maternidade está tocada por um detalhe a mais. Que você não é mãe de qualquer jeito. Que o seu jeito de ser mãe está pautado na responsabilidade que esta carta lhe inspira. Tu és uma carta de Cristo. Não tens o direito de viver de qualquer jeito. Cuidado com aquilo que você está registrando no mundo de hoje. Eu sempre digo, nós anunciamos o evangelho mesmo quando estamos calados. Quando nós chegamos no ambiente e olhamos as pessoas que estão ali. Nós estamos anunciando o evangelho. E esse é o evangelho que todo mundo entende. Não importa que seja inglês. Não importa que seja alemão, japonês, chinês. O olhar do cristão não precisa de tradução. A gente se olha e a gente já sabe se o olhar é cristão ou não. O primeiro passo da evangelização é o jeito como nós nos olhamos. É o jeito como nós nos acolhemos. A evangelização perpassa todo o nosso jeito de ser e de viver. A evangelização acontece nos mínimos detalhes. Porque é o sangue do Cristo correndo nas nossas veias. Ah padre, mas eu sou tão miserável. Recorde-se. Recorde-se do início desta conversa. Não importa quem leva. Importa é o que se leva. O Cristo pode chegar na sua vida pelas vias mais esquisitas do mundo. Quando de repente uma pessoa estranha pode revelar ao seu coração algum detalhe da vida de Deus. Você não esperava. Você foi surpreendido. Não importa quem leva. O que importa é o que se leva. E nisso, todos nós estamos incluídos então. Eu, você. Por isso a necessidade de hoje iniciarmos a nossa Eucaristia. Jogando fora todos os lixos que a nossa cidade acumula. Tu és um portador. Porta esta dor. Este sacrifício de ser quem você é. Porque vale a pena. O Cristo que nos olha, ele nos desafia a atingir os pontos mais altos da humanidade. De sermos o melhor ser humano do mundo. Não por uma vaidade, mas por uma responsabilidade. Faça transparecer a identidade que está em você. Deus, filho do céu. Portador de Deus. A carta está nas mãos. A notícia é boa, gente. A palavra é dura? É. Mas a notícia é boa. Tens a carta? Tens a carta? Leva contigo. Não desanima. Vai ser difícil? Vão querer arrancar a carta da sua mão? Vão. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes vão querer arrancar essa carta da sua mão. Porque não é interesse do mundo de hoje. Que a sua família seja estruturada. Que a sua família seja humanizada. Não é. Não é interesse. As forças que infelizmente prevalecem sobre o mundo de hoje. Não estão nem um pouco preocupadas com a qualidade da sua casa. Eles querem só que a gente consuma. 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 Mas não estão nem um pouquinho preocupados com a qualidade de vida que há aí dentro de você. Com esse desajuste que às vezes dói. Que a gente não sabe o que fazer. Por isso que nós estamos aqui. Para viver um fim de semana. Para ter a oportunidade de apresentar diante de Deus. Tudo aquilo que precisa ser modificado na vida da gente. Às vezes nós somos tão amargurados por causa do passado. Não é verdade? Às vezes o passado nos amargura tanto. Às vezes o passado nos destrói tanto. Às vezes as posturas antigas nos amordaçam tanto. Mas eu não quero mais isso. Ou então você veio para cá para lembrar que você perdeu a carta. Cadê a carta? Perdi, padre. E no momento em que Deus entra no nosso coração para nos curar. A gente começa a encontrar os fragmentos da carta. Um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. Aí você precisa passar pela experiência de restaurar. O que você já sabe sobre Deus. E o mais bonito, minha gente. No momento em que você restaura. Você reassume o compromisso. Tão bom poder bater no peito e falar assim. Vou recomeçar. Vou sair daqui melhor. Deus ainda vai ter uma chance comigo. Porque eu vou dar. Eu vou dar essa chance a Ele. Eu não vou voltar para casa do mesmo jeito que eu cheguei aqui não. Eu vou voltar portador de uma notícia ainda melhor daquela que eu trouxe para cá. Eu não vou voltar do mesmo jeito que eu saí de casa. Não vou. Porque você está tocado pela notícia. De um Deus que não desiste de nós. De um Deus que ainda continua olhando para nós por compreendileção. De um Deus que se pudesse colocaria barreiras para que a sua casa não sofresse os atentados do mundo de hoje. De um Deus que se pudesse Ele colocaria debaixo do manto. Para que você não se perdesse. Para que você não fosse embora. Mas Ele não pode retirar a sua liberdade. Ele tem que lhe convencer de chegar. Ele tem que lhe convencer de ficar. E às vezes a cura do nosso coração consiste nisso. Em a gente vai se curando tanto dos males do mundo, minha gente. Que a gente chega à conclusão. Eu não tenho para onde ir. É tão bonita aquela passagem de Jesus com seus apóstolos. No momento em que alguns começam a ir embora. Alguns desistem de ser dele portador. Aquilo é lindo. Jesus olha para os amigos que estão desistindo. Certamente deve ter passado no coração dele aquele medo de ficar só. É tão ruim quando a gente fica só nessa vida, não é? Quando os amigos nos abandonam. Quando no momento em que você mais precisa, os outros viram as costas e vão embora. É tão triste isso. É o que Jesus estava vivendo. Alguns começam a desistir. E ele cheio de coragem olha para os outros que ficaram e perguntam. E vocês? Vocês não vão embora também, não? E um dos discípulos cheio de sabedoria diz. Senhor, aonde que nós poderíamos ir? Só tu tens palavras de vida eterna. Hoje, minha gente. Talvez Deus esteja nos olhando do mesmo jeito. Talvez Jesus esteja hoje diante de nós nos olhando da mesma forma. Quanta gente já desistiu? Quanta gente já jogou a carta fora? Quanta gente já esqueceu do compromisso que tinha com o Senhor? Quanta gente desistiu de ser boa? Quanta gente desistiu de ser pai? Quanta gente desistiu de ser mãe? E os filhos perdidos pelo mundo são a prova concreta da desistência dos cristãos? E as drogas no mundo são a prova concreta da desistência dos cristãos? E os nossos presídios lotados são as provas concretas da desistência dos cristãos? E os pobres esparramados, famintos, miseráveis pelo mundo são as provas concretas da desistência dos cristãos? E as mentiras e as injustiças pelo mundo afora são as provas concretas da desistência dos cristãos? Porque Deus perde cada vez que eu desisto. E aí Jesus também me chama no meio do povo, olha nos meus olhos e pergunta, e aí padre Fábio? Vai desistir também? Vai jogar a carta fora? Vai juntar-se aos leões famintos do mundo de hoje? Vai ser mais um a destruir o que é santo no mundo de hoje? É assim que Deus nos olha hoje minha gente E aí? Vai jogar a carta fora? Vai deixar que as suas tristezas lhe matem? Vai permitir que os seus sofrimentos sejam determinantes sobre você? Vai permitir que os vícios triunfem sobre você? Ou você está disposto a sair daqui com essa carta na mão? Com essa identidade no peito? Batendo, para que o mundo todo possa ouvir? Há muita gente desistindo Mas eu não desisto de Deus Há muita gente no mundo de hoje indo embora Mas eu não quero desistir E quem sabe essa seja a primeira cura que o Senhor possa realizar em nós De você pensar Do que que você desistiu? De você mesmo Do seu coração, da sua vida Dos seus valores Da sua história Da sua paternidade Pode ser que hoje você chegue à conclusão De que você está negligenciando o seu dom de ser pai Que você está negando ao seu filho O que você tem de mais sagrado Que você não está sendo o pai que ele precisa Pode ser que hoje você descubra Que você não está conseguindo viver o martírio da fidelidade Você está traindo Seu esposo Sua esposa Você está desistindo Você está esquecendo da carta que você tem nas mãos E hoje você gostaria de pedir a Deus Que lhe devolvesse a carta Ou lhe fizesse reencontrar o caminho Pode ser que hoje você esteja na necessidade De jogar os vícios fora Você esqueceu Você esqueceu do valor que você tinha Você começou a entorpecer o seu corpo A sua alma, a sua mente Com tantas coisas ruins Com o álcool, com a maconha, com a calcaína E hoje o Senhor está te recordando Ele está olhando nos seus olhos E está te perguntando E aí? Vai beber o resto da vida? Vai continuar destruindo os que você ama? Ou você hoje vai desistir? Hoje você vai reencontrar o caminho de volta Ou você vai continuar pelo caminho da destruição? Ou então os deprimidos Os sem vontade de viver Os traídos Os abandonados Os sequestrados Hoje Deus olhando nos nossos olhos E aí? O que você vai fazer da sua vida? Eu sei que não está fácil Eu sei que você tem lutas a travar Eu sei que não está brincadeira Eu sei que você está sofrendo Mas eu lhe pergunto Vai desistir? Vai embora? Do mesmo jeito que os outros? Ou você vai bater o pé e vai dizer Eu vou dar conta? Porque a graça de Deus me sustenta Eu não posso ser mais um A ser destruído no mundo de hoje Eu não posso me lançar na boca do leão Eu não posso permitir que as ameaças do mundo de hoje me consumam Não, eu não tenho o direito de desistir nessa hora Porque o Senhor está me capacitando O Senhor está me encorajando Para enfrentar o que eu tiver que enfrentar E aí vai continuar sendo ranzins a vida inteira Vai ficar ranzins a vida inteira Ou vai aceitar o desafio de mudar essa personalidade E aí quem sabe a gente tenha a graça de olhar nos olhos de Jesus E dizer Não Jesus Eu não vou embora não Sabe por quê? Eu sei que eu não valho muita coisa Mas eu não valho ainda mais se eu for embora daqui Eu vou ficar pior ainda se eu for embora Então me aceita de volta aqui Me deixa continuar tentando Eu sei que eu não sou o melhor padre Que o Senhor gostaria que eu fosse Eu sei que eu sou marcado por limites Por fragilidade Mas me permita Senhor Não me deixa ir embora Me deixe ficar aqui hoje Porque só tu tens palavras de vida eterna Se eu for embora eu vou ficar pior E eu não posso ser pior Faça o mesmo exercício Fique de pé agora E diga isso para Jesus com coragem Fecha seus olhos E imagina que você está diante dele Jesus Eu sei que eu não sou a mãe que eu poderia ser Eu sei que eu não sou o pai que eu poderia ser Eu sei que eu não sou o filho que eu poderia ser Eu sei que eu não sou o ser humano que eu poderia ser Mas me deixa ficar aqui hoje Não desiste de mim não Porque eu não quero desistir de você Senhor Eu quero que esse acampamento seja para mim um reencontro Senhor Eu quero que seja uma oportunidade de reconciliação interior Eu não quero me jogar na boca dos leões Não, eu não quero Eu não quero agora acatar o fim Não, eu quero ser portador do Senhor Eu quero levar o Senhor comigo E o Senhor vai apontando caminhos Para transformações, para mudanças Acredite nisso Mas vai ficar muito mais fácil Enfrentar os desafios do mundo de hoje Ser mártire dos nossos tempos Se você bater a mão no peito E você se recordar que você é filho dele Que o filho do céu não pode se entregar ao poder das trevas Que o filho do céu não tem o direito de desistir da carta que tem nas mãos Que você saiu de casa para levar Para fazer, para cumprir uma missão E que você não pode voltar para casa sem cumprir isso E aí Esse Deus que nos surpreende com esse poder de nos renovar De nos fazer de novo Encontra em nosso coração uma disposição ainda que mínima Não importa o tanto de disposição que hoje você entrega para Deus Não importa O que importa É o que o Senhor poderá realizar A partir da pouca disposição que você tem Bate no peito Diga ao Senhor que Ele pode contar com você Diga ao Senhor que o mundo poderá a partir de hoje Contar com a sua carta nas mãos Que você quer ser como o Inácio de Antioquia Um portador de Deus Levá-lo com você Levá-lo no coração Levá-lo na alma Levá-lo nos olhos Levá-lo em tudo aquilo que você for Em tudo aquilo que você fizer Que o Senhor esteja à sua frente Me conduzindo Enquanto você diz ao mundo quem você é Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Solta a sua voz Filho do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Revestido de tua glória Solta a sua voz Revestido Território santo eu sei que sou Viverei pra proclamar Do céu eu sou Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Revestido de tua glória Solta a sua voz Revestido de tua glória Território santo eu sei que sou Viverei pra proclamar Portador de Deus Viverei pra proclamar Como é que é? Portador Cadê a carta na mão? Olha que beleza Tá aqui Portador De Deus Filho do céu Filho do céu Filho do Céu, Filho do Céu